O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Djalma Martins da Costa, faleceu no dia 1º de abril por complicações em decorrência da Covid-19. O governo do Amazonas decretou o luto oficial de três dias em todo o Estado, em respeito aos mais de 30 anos de serviços prestados à Justiça pelo desembargador Djalma, que estava lutando pela vida desde fevereiro, internado. Djalma foi membro do Ministério Público do Amazonas e de lá foi indicado para o cargo de desembargador. Ele nasceu em Boca do Acre, no interior do Amazonas. Foi presidente do Tejan entre 2000 e 2002. Djalma chegou a se aposentar em fevereiro deste ano, ao completar 75 anos, idade máxima para os magistrados no Brasil. Nossa emissora deixa o mais profundo pesar aos familiares e amigos por essa perda. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos